A massa ficou uma hora na estufa de 33 graus, eu não vou fazer nada ainda, somente medir a temperatura, eu quero ter 26 graus, estou em 29 graus, depois eu vou diminuir a temperatura da estufa, eu vou colocar em 28 graus. E depois de mais uma hora eu vou fazer a primeira dobra, antes disso eu vou medir de novo para ver a temperatura nova. Tem que sempre deixar um bom tempo para a massa se adaptar à nova temperatura e assim a gente conseguir controlar melhor a temperatura da fermentação e consequentemente a fermentação.